As imagens das câmeras de segurança mostram o momento que o suspeito tenta furtar a motocicleta. O veículo está estacionado em meio a várias outras motos. No entanto, justamente o dono dessa que ele tentou furtar estava ali por perto e viu a ação do bandido, aparentemente perigoso. Nas imagens é possível ver que ele mal senta na moto e logo depois sai. É que o dono gritou por socorro. O suspeito logo se assustou e saiu rapidinho do veículo, com capacete e ferramentas pela mão. O ladrão azarado e também distraído não se atentou que no momento em que ele tentava furtar a moto, uma viatura da Rotam passava do outro lado da avenida. Aí só foi perna para quem tem. No entanto, ele não era tão bom de corrida assim e foi alcançado pelos policiais que facilmente realizaram a prisão dele. Duas chaves Misha também foram apreendidas. Toda essa correria aconteceu em Maringá. O fato inusitado é que esse suspeito já possui várias passagens pela polícia, saiu da cadeia há pouco tempo, mas não aprendeu nada e também não perdeu medo. É que esse ladrão acabou se borrando inteiro quando foi alcançado pelos policiais e deixou a viatura com um odor insuportável. Pois é, o homem literalmente cagou nas calças quando viu a Rotam. O fedor era tão grande que ele não tinha condições de ir para o corrodo da delegacia. Teve que ir direto para o banheiro se lavar. De quebra ainda deu trabalho aos policiais que tiveram que ainda aguardar alguém levar uma nova peça de roupa para ele, antes de assinar a prisão em flagrante. A suspeita é que esse mesmo indivíduo tenha sido responsável pelos últimos furtos de motos ocorridos na região. A polícia civil agora investiga o caso.